abrindo as portas para esse jogo importante, jogo das estrelas o último jogo benemerente que o Sport TV faz, e aí a festa faz do ano, aí a festa do craque do momento ali virou brincadeira, brincadeira de criança, Neymar e Gabriel 35 mil, que bacana, parabéns a você que compareceu, parabéns a você que está acompanhando o jogo do Sport TV vamos ver esse ataque do Neymar, olha o cruzamento do Neymar, rapaz o Vitor fazendo a defesa, acaba de Luzico gol do Zico, para fechar com chave de mão vamos mostrar o jogo do Vinicius, que jogada linda, do Neymar olha a categoria do Neymar do cruzamento, olha o toque de cabeça do Amoroso